Também é um importante projeto de compras públicas o programa de aquisição de alimentos. Este programa tem inúmeras modalidades. Uma destas modalidades é a compra de alimentos da agricultura familiar através da Conab, que abre um edital para comprar esses alimentos de cooperativas e associações. É importante que as cooperativas fiquem atentas a quando a Conab abrir o seu edital para a compra desses alimentos, que as cooperativas da agricultura familiar possam se inscrever. Foram destinados 220 milhões de reais à Companhia Nacional de Abastecimento, que é um órgão, uma empresa vinculada do Ministério da Agricultura, e ela faz esta operação. Para nós, é muito importante manter fortalecidas as organizações da agricultura familiar, basicamente as suas cooperativas e associações. E o PAA é um grande estímulo a estas entidades para manterem-se produzindo, vendendo, e estes alimentos serem destinados a redes socioassistenciais dos municípios. As cooperativas, especificamente, acessam o programa de aquisição de alimentos através da Conab, do seu edital próprio, que é publicado no site da Conab, que pode ser acessado pelas cooperativas. É importante que as cooperativas fiquem atentas a esses editais, e o Ministério da Agricultura e as entidades estão conversando também, para que nós possamos definir critérios que estabeleçam da forma mais justa possível o acesso a estes recursos.